Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Receita contra o Egoísmo Procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interrompê-lhe a palavra. Ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence em seus alicerces a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus superiores e hierárquicos e auxilie com calma e bondade aos companheiros ou subalternos, quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas vacinando o seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. Abandone a toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua para viverem na terra com o necessário equilíbrio. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre. Mensagem de André Luiz pelo médium Francisco Cândido Xavier, extraída do livro Marcas do Caminho. Paz e bem. Música 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 Música